Arefa Soap Autumn Rhapsody Tenho aqui este mini set, como ela chama Um sabão em formato mais pequeno e um bálsamo num formato mais pequeno também Acho que este sabão é de 20 gramas Para se experimentar é mais que suficiente Eu já não tenho muita coisa Porque foi dando algumas amostras Já o usei algumas vezes E este sabão aqui é de uma base de gordura de Tchugo Com cerveja Podem ver aqui, eu pus aqui este autocolante Para conseguir saber Alguns sabões têm em bases diferentes E assim escudo estar com isso na cabeça Foi numa embalagem de plástico resistente Pequena Não muito fácil para se fazer a espuma E com esta tampinha É um sabão mole, este aqui com a gordura de Tchugo Tal como o sabão de gordura dorso São sabões relativamente bons Mas bastante fácil de trabalhar Vou aqui ver a minha cábulo E diz aqui que os aromas são Aroma de topo, limão, laranja, laranja-lima, mirtilo Notas de coração, crevinho, rosa e liridoval E notas de fundo, pinho, cedro, pacholi e folha de eucalipto É um aroma, bom Notas-se aqui um bocadinho do cheiro da cerveja Tal como o neutro Que eu até pensei que fosse Ou tinha experimentado Pensei que fosse o próprio aroma do sabão Que era o Octoberfest Mas nota-se aqui E nota-se nestes sabões de gordura de Tchugo e de Ursa Notas-se um bocadinho do aroma da gordura A mim pessoalmente não me incomoda Não faz diferença E gostam Eu gosto pessoalmente deste aqui Notas-se um bocadinho do fundo de cerveja Agora vamos lá Podem ver aqui o logotipo da Arefa Isto é uma artesã ucraniana Vamos lá Podem ver este pincel aqui não é muito grande E ficar aqui dentro direitinho Então vou fazer assim Isto é um sabão mole Não precisa de muita carga Porque facilmente se agarra o sabão Ou o pincel, desculpem Vamos lá tirar aqui estes rostinhos Está aqui muito mole Muito mole Mas não tipo creme Sempre mais duro um bocadinho Mas de consistência bastante mole Aqui está a tampa Está aqui debaixo Vamos lá Penso que a carga é suficiente Não é preciso muita carga Agora vamos lá Vamos lá Agora uma manteça. Não se estraga muito com a água. É um sabão que gosta de um coisinho de água, não tipo PAA, vocês devem ver-lhe usar isso a falar nesse sabão em outros vídeos, que é normal, acaba por ser uma comparação. Há cremes tipo, hoje o Real são cremes que não queiram muita água. Um PAA exatamente ao contrário, um barra de serrano-meiro também. Agora, a espuma já não está a desenvolver tanto. Deste lado ainda está há um bocadinho. O que é que se faz? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O aroma muito bom. aroma que se consegue usar todo o ano eu não noto muito o limão não noto mais o aroma da cerveja aqui a cara completamente tapada pode ver aqui a qualidade desta espuma espetacular muito brilho sem ar nenhum uma consistência muito boa tem cola quase que o pincel seguro vou acrescentar aqui vou usar aqui uma uma leaf toiga acho que já desenho esta lâmina uma vez ou duas excelentes leves continuo a sentir aqui o aroma da cerveja mas é um aroma fresco e aqui consigo notar um pouquinho o aroma alguma coisa cítrica junto com a cerveja não sei se será dos aromas que tem se será da própria gordura e aí Vamos lá. Vamos lá. Não vou insistir aqui muito que eu tenho aqui uma barulha. Vamos experimentar aqui outro somente a fazer igual. Assim não parece ter muito. Deixa eu pôr aqui mais um bocadinho. Não se nota muito o deslize. Ah, mas tem. E muito. Muito bom, deslize o residual. Só quero-te perguntar aqui uma coisa agora. Depois da primeira passagem. Continuar até a deslize. Assim já não se nota mesmo, praticamente nada. Já é suficiente uma vez. Embora haja alguns sabões que numa segunda passagem ainda tenho. Eu não vejo necessidade. Para uns pequenos retoques é mais que suficiente. A proteção da pele também é muito boa. Eu já usei outras vezes. Já o bálsamo. Te aconselho a agitar. Se não for usado durante bastante tempo. A primeira 4 ou 5 esguichadelas já está fora. Porque sai uma aguadilha. Apenas. Eu ao pôr na mão. Seu a primeira vez que eu passei uma aguadilha só. Misturei. Voltei a colocar mais 4 ou 5 vezes para o lixo. E depois já começou a sair bom. Por aqui na pele. Já o tinha usado mal chegou. E gostei muito. Tem uma consistência um bocadinho estranha. Ao aplicar na pele. Demora um bocadinho absorver. Nada de mais. Mas deixou a pele super bem tratada. Eu que não sou muito de bálsamo. Principalmente no verão. Não me deixou a pele oligosa. Nem nada oligosa. Nem nada oligosa. Gostei. Rede時 rang. Sempera. Semperaron. Bonaia. Valeu. Vamos tomar ribs. Desde e depois das das filmes brulo. Vamos lá. E está feito. Vamos ver aqui um tirotei mais. E aqui uma pintinha. Aqui ardeu um bocadinho. E está feito. O bálsamo deste mini conjunto vinha bem do meu lado, em que posso fechar ou abrir. Vou deixar aqui já aberto. Cara, bem tartada. Bálsamo. O cheiro tem tudo a ver com o sabão. Podem ver, deixa aqui um aspecto meio esbranquiçado. Daqui a nada. A pele não tem nadinha. E está extremamente bem tratada. Considerações finais aqui deste sabão da Arefa Soaps. Este sabão com gordura de tchugo e cerveja é um sabão muito bem conseguido. Um aroma interessante. Nota-se um bocadinho do aroma da cerveja no fundo. Eu gosto. Porque não é o cheiro de uma cerveja de pressão acabada de tirar. É o cheiro de uma cerveja algo cozinhada. É diferente. E com estas especiarias do limão e estas coisas assim, fica um aroma muito interessante. Nada enjoativo. E acho que é um aroma que se calhar muita gente vai gostar. Quanto ao sabão em si. Tem uma prestação fabulosa. A par de outros sabões. Se calhar até mais caros do que este aqui. Isto são sabões relativamente baratos. Tem uma performance muito boa. É pena que ao vir para Portugal passa na alfândega e para. Isto vem fora do espaço Schengen. Vem da Ucrânia. Um aroma muito bom. Prestação espetacular. Deslize. Espetacular. Deslize visual. Embora pareça que não tenha. Que ele está lá na mesma. E uma proteção da pele muito boa. Só aqui é que tive um bocadinho de. Aqui um pontozito. Mas acredito que seja da lámina. E aqui um bocadinho de reservoir. Mas não me parece que tenha sido do sabão. Porque mesmo que eu usasse o sabão até mais protetor do que este. Ia ter o mesmo problema. Deixo aqui mais uma vez a imagem dele. Espero que tenham gostado. E gostava de ver a vossa opinião. Sobre este sabão ou esta artesã aí nos comentários. Obrigado por terem visto. Até à próxima.